Atenção gente, faltam 8 minutos pra uma, a gente volta a falar a operação da Polícia Federal Lágrimas de Sal, cumprindo mandatos judiciais de busca e apreensão no caso da apuração de crimes cometidos durante a exploração de Salgema em Maceió. Mais cedo, uma coletiva de imprensa com a Polícia Federal em Alagoas detalhou as investigações. Acompanhando agora, reportagem em TV Pajussara, a afiliada recorre em Alagoas. Balança aí! Policiais ainda estavam na rua quando a superintendente da Polícia Federal em Alagoas, Luciana Paiva Barbosa, convocou a imprensa para dar esclarecimentos sobre a operação Lágrimas de Sal. Participaram também o delegado Marcelo Franca, que preside o inquérito, e esteve na sede da Braskem hoje de manhã. E o chefe da Delegacia de Repressão aos Crimes Ambientais, Arthur Brito de Lemos, que veio de Manaus para reforçar a equipe. A investigação começou em 2019, mas foi intensificada a partir de março deste ano. Teve uma nova diretriz com a criação da diretoria, sobretudo, de meio ambiente, Amazônia e meio ambiente, cada mais. Inclusive, vocês podem perceber a intensificação dos trabalhos da Polícia Federal em minimizar danos ambientais e impunir os delitos, quem comete os delitos contra o meio ambiente. Durante a entrevista coletiva de hoje, a superintendente e os delegados deram poucas informações sobre as investigações, porque elas seguem em segredo de justiça. Dos 14 mandados de busca e apreensão feitos hoje, 11 foram em Maceió, na sede da Braskem, e nas casas de funcionários da empresa. A medida de hoje, ela vem de forma a elucidar alguns pontos, algumas lacunas, que ainda se faziam presentes na investigação. Então, é natural, em crimes cometidos por grandes corporações, como é o caso aqui, uma multa nacional do ramo petroquímico, que medidas extraordinárias, como buscas e apreensões, precisam ser tomadas para que a gente entenda o que de fato aconteceu dentro da cadeia de comando da empresa. Então, essa é uma das finalidades das medidas de hoje. Todo o material apreendido ainda será analisado pelas equipes. São documentos e equipamentos eletrônicos. Ainda segundo a superintendente da PF, aqui em Alagoas, neste momento, o inquérito investiga apenas as consequências ambientais da exploração de salgema feita pela Braskem, aqui em Maceió. O próximo passo agora é aguardar o resultado das perícias feitas no local para dar continuidade aos trabalhos. Além dos dois delegados, peritos que atuaram nas tragédias de Mariana e Brumadinho, em Minas Gerais, também atuam nessa investigação. Não há prazo para concluir o inquérito. A documentação que foi apreendida e os aparelhos eletrônicos, ela vai ser submetida à análise, perícia, para depois poder, que possa ser utilizada para fundamentar as conclusões da Polícia Federal. Só comentando mais uma vez com vocês, essa verdadeira vergonha internacional. É internacional. O mundo, caso você não acompanhe, eu acompanho por uma questão de obrigação profissional, o mundo inteiro comenta sobre essa verdadeira desgraça. É uma desgraça perpetrada por uma empresa. É algo inacreditável no nosso país. E falhou muito a fiscalização. E segue falhando ainda no que se refere a poder público lá, lá em Alagoas, lá em Maceió. Inclusive, acobertamento da própria imprensa, que também é interessada porque o olho grande, né? A ganância, dinheiro, grande empresa, multinacional e por aí vai. Isso ainda tem muitos desdobramentos. Quisera eu ter tempo para comentar a vocês, ser mais específico com relação ao que nós sabemos por trás de toda essa história.